Boa tarde pessoal, a gente está aqui mais um mês para falar sobre a capa da Super, que esse mês é os grandes mistérios do cérebro, e a gente vai falar um pouquinho aqui, eu estou com o Bruno, nosso editor, que é responsável por essa matéria, e a gente vai falar um pouquinho sobre esses grandes mistérios do cérebro e quais são as novas respostas da ciência para eles. É, então, essa é a capa da Super deste mês, os grandes mistérios da mente e as novas respostas para eles. O cérebro é a máquina mais complexa do universo, mas isso não significa que apesar de ainda ser hiper misterioso, a ciência não tenha absolutamente nenhuma teoria para tentar explicar nada. Ela tem, e essa matéria é uma tentativa de contar para vocês o que os cientistas já sabem, o que eles estão descobrindo sobre os sete aspectos mais enigmáticos, por assim dizer, do que você leva aí dentro da sua cabeça. Bom, pessoal, se vocês quiserem mandar perguntas, a gente está aqui, como sempre, de olho nisso, e hoje a gente vai falar especificamente de um mistério do cérebro, não é, Bruno? Isso, isso. Porque, se não, seria muita coisa e também nós queremos que vocês comprem revista. Façam isso, vale a pena. O Alexandre Canceli acabou de falar, revista? Hoje não sei como ainda existe revista com a internet. Pois é, eis aí uma boa pergunta, mas experimente que você vai gostar. E temos a versão digital também, né? É. Os sete... Então, só primeiro, passando em revista quais são esses sete temas, e aí depois a gente entra naquele que nós vamos mostrar para vocês, com direito a uma brincadeira com bolinha. Mas, vamos lá. Primeiro, o mistério é como a mente forma o que a gente enxerga. Isso, às vezes, nem parece um mistério, né? Porque vocês estão nos vendo e a gente está vendo, e qual é o mistério disso? Sim, só a gente passa batido, né? Pois é, mas, na verdade, tem uma maquinação incrível por trás e o cérebro de cada pessoa inventa uma boa parte das coisas que ela está vendo. E é isso que a gente vai provar para vocês hoje. Mas antes, só dizendo o que mais tem na nossa sensacional reportagem de capa, nós também abordamos o mistério de por que a gente dorme, né? Sim. Que é uma coisa bem... Quais são as vantagens, né? Exato. E é uma coisa que constantemente tem surgido novas descobertas. Novas descobertas. Porque o sono parece ser muito mais multifuncional do que a gente acreditava coisa de cinco anos atrás. Exatamente. Porque, pensa, para o homem das cavernas, dormir é ruim. Ele pode ser comido por um bicho, enfim. E só de pouquíssimos anos para cá, finalmente descobriram por que a gente dorme. E isso, quem foi que falou, não sei por que existe revista? A resposta está na revista. Outro mistério. Se existem ou não memórias falsas, né? Se tudo que a gente se lembra é verdadeiro ou não. Se o cérebro pode inventar coisas e de que jeito. Quarto mistério. Como o cérebro processa informações. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, mas o cérebro gasta 20 watts de eletricidade. É menos que uma lâmpada. E ele, não obstante, faz mais do que qualquer supercomputador, né? Então, como é que ele consegue fazer tanta coisa gastando... Com tanta eficiência energética. Exatamente. Outro mistério. Se tem mais coisa dentro do cérebro, além dos neurônios, tem. Para cada neurônio tem uma célula que se chama célula glial e que também ajuda a formar o seu pensamento. Sim. Leia isso na revista. Uma coisa que eu aprendi nessa matéria é que glial, se pensar em glum, que é cola em inglês, tem a ver com ser... as células da glia são as células da cola entre os neurônios. Exatamente, exatamente. Leia uma coisa que está realmente legal. Outro mistério, o que é a consciência? Esse é ponta firme, bem interessante. E reflexivo, né? Para que serve o inconsciente? 95% dos processos mentais são inconscientes, são coisas que você não controla. E por que é assim e como é que isso funciona? Tudo isso você confere, sensacional. Já posso abrir uma banca de revistas. Mas hoje aqui nós vamos falar sobre o primeiro, que é como o cérebro forma o que a gente enxerga. Primeira coisa, você já se perguntou qual seria, qual é a resolução da câmera do seu celular? Meu celular é 17 megapixels na frente e atrás. Na frente e atrás. O meu acho que é uns 12, não é grande coisa, mas dá para quebrar o galho. E o de vocês aí deve estar também, falem aí nos comentários a resolução da câmera do celular de vocês. Mas e a resolução do olho humano? Qual será? Alguém tem um chute? Se vocês quiserem chutar aqui, a gente vai além. Boa, chutem aí quantos megapixels de resolução tem a visão humana. Enquanto vocês vão chutando, o Fábio está perguntando, eu quero comprar a revista. Já está nas bancas? Sim. Sim. Está nas bancas. Todas as bancas deste glorioso Brasil. Tem mais uma pergunta aqui, acho que antes da gente entrar a gente podia comentar, acho que dá para a gente comentar. Claro. A contagem de neurônios afeta a inteligência da pessoa? Não, não afeta a inteligência da pessoa. Principalmente porque o nosso cérebro tem uma coisa incrível chamada plasticidade, acho que é uma das maiores habilidades do seu cérebro, que faz com que mesmo que você tenha um dano numa parte do cérebro, ele vai lá e se adapta para que outra parte do cérebro comece a processar as informações, que a parte de unificada precisava, então o seu cérebro é uma máquina muito poderosa nesse sentido. Está muito mais para eficiência na troca de informações, ou talvez no máximo, se você quiser aplicar um critério anatômico, a densidade de conexões, mas o número de neurônios em si não. De neurônios diretamente não. Mas olha, voltando. Os chutes, 555 megapixels o olho humano. Temos, olha, bom chute. 478. Está esquentando. E, bom, por enquanto isso, a Jéssica contou os megapixels do celular dela, que são 8, porque ela falou que está sem muita grana. Olha, Jéssica, é, pois é, mas está valendo. Então, o que é? Tivemos um palpite de 500, outro de 400 e pouco. A resolução estimada do olho humano, dos dois olhos, tá? A resolução estimada do que você está vendo agora, com seus próprios olhinhos, é 341,5 megapixels. Foi esse número que cientistas estimaram, contando as células fotorreceptoras que a gente tem na nossa retina. Daí tem uma tecnicalidade que foi usada para chegar a isso, com graus do ângulo de visão, né? A gente enxerga 120 graus na horizontal, não é 180. Se o nosso olho fosse uma câmera, não seria exatamente a câmera do seu celular, seria muito mais parecido com uma GoPro, por exemplo. Isso, isso. A visão humana é uma grande angular. Você enxerga 120 graus para os lados e 120 graus para cima e para baixo. Multiplicando a densidade das células que recebem luz e transformam em impulsos elétricos que vão para o seu cérebro, por esse raio de visão, foi aí que cientistas da Universidade de Washington chegaram a essa estimativa de 341,5 megapixels. Essa é a resolução do olho humano. E o pessoal achavam que era a mais, né? Sim. Mas daí tem um grande porém. Na prática, você só enxerga com nitidez o que está bem no meio disso, que é uma área super, super, super pequena que tem 7 megapixels só. Então, é assim, basicamente o que eu estou enxergando na minha frente, eu vejo o resto distorcido, a menos que eu olhe, que eu mude a direção do meu olhar. É, mais ou menos isso. Mas pensa, você está aqui, está olhando o cenário, o pessoal está em casa, está olhando a tela do computador. Mesmo se você ficar com a sua cabeça, seus olhos parados, você meio que enxerga tudo. Porém, já que se os seus olhos só conseguem focar com nitidez um pontinho bem no meio que tem 7 megapixels. É que você não percebe, mas eles, os seus olhos ficam se mexendo automaticamente o tempo inteiro, enquanto você está acordado. Eles ficam meio que dando umas batidinhas. Um jeito muito legal de perceber isso, pede para o seu parente, seu amigo, pessoa desconhecida na rua, pede para jogar o jogo do sério com ela. Sabe o jogo do sério, que você fica olhando sem parar para a pessoa, até alguém dar risada? Isso é um excelente jeito de perceber como, mesmo quando você está olhando para um ponto fixo, nesse caso o rosto da outra pessoa. Você vai focando cada vez em um pedaço. Exatamente. Você vai perceber que o olho da outra pessoa vai fazendo assim. E o seu está fazendo assim também, só que o seu você não consegue ver. E ele faz isso para quê? Para ir juntando esses snapshots de 7 megapixels e formar essa visão linda que a gente tem. Então é um quebra-cabeça que a gente vai montando cada vez de 7 em 7 megapixels. Exatamente. E isso acontece várias vezes por segundo. Qual que é o porém disso? Toda vez que isso acontece, ou seja, o olho dá uma batidinha, ele para de transmitir informação visual para o cérebro. Enquanto ele está mexendo, até ele ir para outra microposição, ele para de transmitir. E você fica cego durante essa fração de segundo. Esse micro intervalo. E parece pouco. É uma fração de um décimo de segundo. Só que isso acontece 150 mil vezes por dia. É incrível pensar nisso, mas 150 mil vezes por dia, você fica cego. E quanto isso dá? Quanto de um dia inteiro? Qual a fração de um dia que isso chega? Dá aproximadamente 4 horas por dia. Supondo que você, sei lá, durma 8 horas e fique acordado 16. Dessas 16, 4 horas inteirinhas desse vídeo que é a vida que você está vendo, o seu cérebro inventou. E isso sem contar piscar, né? Porque a piscadela também... Exatamente. Sem contar piscar, né? Durante o dia você não percebe que está piscando, sem contar aquilo que você comentou do nariz. Ah, é verdade. A gente estava conversando um pouco sobre esse tema. São muitas coisas que o seu cérebro faz automaticamente que ele aprende a considerar o que é relevante e o que é irrelevante. Então, piscar, você, em teoria, poderia perceber. Quando você brinca de jogo do sério, também fica muito mais fácil perceber os momentos que você pisca. Da mesma forma, o seu nariz, você está enxergando o seu nariz o tempo inteiro. Se você colocar o dedo aqui, fica mais fácil de perceber. Ele está no seu campo de visão. Sim. Só que o seu cérebro aprendeu que o seu nariz deve ser ignorado, que ele não é uma informação relevante. E no momento que a gente está piscando ou que a gente está mudando o ângulo e a gente fica cego, o que acontece? O seu cérebro inventa o que você está vendo. E como é que ele inventa isso? Mais ou menos do jeito... Vou fazer uma comparação meio grosseira. Mais ou menos do jeito que uma televisão de LCD, dessas que são de 120 Hz, 240 Hz... Sabe quando você vai na loja, tem as TVs de LCD passando, sei lá, futebol, novela, e o movimento é todo perfeito e tal? Não é daquele jeito. Fica daquele jeito porque a TV olha a sequência de quadros que formam a imagem e inventa outros quadros para colocar no meio desses. Por exemplo, eu tenho aqui a bolinha, vamos supor que eu jogo ela de uma mão para a outra. Ah, inclusive já que estamos com a bolinha, daqui a pouco vamos fazer uma experiência com ela. Mas o seu cérebro é incapaz de captar o movimento real. Vamos fazer a brincadeira. É o seguinte, eu vou jogar essa bolinha na câmera. A Ana falou que não quer jogar. Eu não quero jogar, eu não tenho coordenação. Mas eu também não tenho. É que se quebrar a câmera, quem vai pagar sou eu. Vou tentar não quebrar. E eu quero que vocês prestem bastante atenção na bolinha. Não pisquem. Tentem não piscar, tá? Enquanto ela estiver indo. Por favor, me desculpem se ela escapar da minha mão. Eu fiz... Der uma grande vacilada. Vai ser mais divertido se não é errado isso aqui. Aí eu jogo de novo, tá bom? Mas, ó, estão atentos aí a bolinha? Posso jogar? Valeu. Como é que é? Hein, pessoal? Se manifesta, hein? Podemos jogar a bolinha? Dá para concentrar? Eu vou jogar ela na direção da câmera. Eu quero que vocês olhem para ela e tentem não piscar, ok? 3, 2, 1, seja o que Deus quiser. Foi. Show. Todo mundo conseguiu ver a bolinha chegando, certo? Jogou. É, a galera está chegando agora confirmando que podia jogar. Isso. É, tem um delayzinho. Um delayzinho. Produção, manda a bolinha de volta aí. Quer jogar mais uma vez? Mais uma vez? É isso? Vamos lá. Atenção, não pisquem. 3, 2, 1, vai. Beleza. Agora, acho que deu para ver, né? Bom, vocês viram a bolinha chegando perfeitamente, certo? Ela demorou, mais ou menos, pela distância que a câmera está da gente, uns 7, 8 décimos de segundo. Com a força que eu joguei e tal, fazendo uma conta meio de padaria, assim. Durante esses 7, 8 décimos, todo mundo que está nos assistindo ficou cego duas vezes. Mesmo sem piscar. Mesmo sem piscar. Então, esse movimento que vocês viram da bolinha chegando, ele teve duas interrupções de 0,1 cada, que foram preenchidos por imagens criadas pelo cérebro de vocês. Na prática, pela sua imaginação, né? Exatamente. Imagens que você não viu acontecer. Você não viu acontecer. O cérebro estimou pela velocidade, pelo ângulo, pela trajetória da bolinha. E pela própria experiência, já viu a bolinha ser jogada diversas vezes. Ele estimou onde ela ia estar 0,1 segundo no futuro. E inseriu a imagem ali até que os seus olhos tivessem tempo para gerar o frame seguinte, por assim dizer. O Will Salgueira está dizendo, vi todo o percurso dela. Então, na prática, você viu vários trechos do percurso e seu cérebro completou as linhas que faltavam. Como aquele joguinho dos pontinhos de ligar os pontos. Exato, exato. Você tem a sensação do movimento contínuo, mas só nessa mini demonstração que durou menos de um segundo, você enxergou duas imagens que o teu cérebro inventou, que os seus olhos não captaram. Isso é bem, bem, bem incrível. Principalmente porque não é só que ele inventou para preencher uma coisa que já tinha acontecido. Ele teve que tentar prever o que ia acontecer. Ou seja, onde a bolinha ia estar um décimo de segundo depois. Sim, senão a gente enxergaria com um delay, né? Sim, total. Porque tem um delay inevitável, pensa, quando você olha para uma coisa. Vamos supor, o teu olho dá essas batidinhas. Depois que ele para em cada posição, o sinal elétrico passa pelo nervo óptico e vai para o cérebro. Isso tem um delay, né? Os elétrons, tudo bem, são muito rápidos, mas isso tem um delayzinho. Se o cérebro não fizer essas antecipações, a gente enxergaria com um delay. Isso é muito louco. E seria, isso é uma coisa que dá para simular com um capacete de realidade virtual, inclusive. Deve ser bem legal. E deve ser bem desorientador também, né? Não, e para imaginar como seria impossível da gente viver normal se a gente não preenchesse essas imagens com imagens imaginárias, quando você está em uma festa, tem aquela luz de estrobo. Que pisca e fica parado. Que pisca. Nossa, aquilo horrível. Eu trobo com as pessoas com muita frequência. Porque eu disse que eu sou descoordenada, não quis jogar a bolinha. Porque você não consegue prever onde a pessoa vai estar no próximo segundo. Lógico. E seria meio assim, a vida, se o cérebro não... Ah, a gente não ia nem estar aqui, né? Porque os tigres, predadores, pré-histórios, iam ter nos comido tudo, né? Sim. Até a gente ver que ele estava chegando, ele já ia ter chegado e já era. Sim, velocidade de reação. Então, a gente já tem muitos acidentes de carro, a gente teria muito mais. Sim, total, total. Mas, que mais? Vamos lá. Tá... O Thiago, que ele está pedindo para jogar a bolinha de novo. Jogar a bolinha de novo? Só se a produção devolver ela para mim. Vamos lá, produção. Eita! Opa! Então, um resumo para quem não estava por aqui, para o Thiago, especialmente. Vamos lá. Vamos lá, Thiago. Bom, a explicação da parada toda, a galera já entendeu? É isso? Então, vamos lá. O Bruno vai jogar a bolinha. Especialmente para o nosso amigo Thiago. Ó, vou hipnotizar vocês. Não, brincadeira. Aliás, a gente podia fazer uma live de hipnose, hein? Se vocês quiserem ver isso, deixem aí nos comentários. A gente chama aquele Fábio Puentes. Ele veio uma vez aqui na redação, hipnotizou metade dos jornalistas. Os caras céticos para burro. Bacana. E todos... Ele não estava nesse tempo. Vamos chamar. Foi muito legal. Tem uma matéria da Super, se vocês procurarem isso na internet, tem uma matéria que conta isso. Podemos trazê-lo aqui de novo e tal. Vamos lá. Tá, rolou um quero hipnose sim aqui já. Pô, demorou. Vamos agora. Marcado. Dedicado para o Caete. Pode contar com isso. Então, vamos lá. Mais uma vez, tentando não quebrar a câmera de milhões de reais. Vamos lá. Tentem não piscar e prestem bastante atenção no movimento da bolinha que ela vai descrever, ok? 3, 2, 1 e foi. Tá. Então, a trajetória da bolinha, para quem conseguiu concentrar, pareceu completa, né? Você viu ela subir, descer, parar a bola, aquela aula de física. Exatamente. O movimento ali. Mas, na verdade, em dois momentos ali você não viu, você teve um buraco nessa trajetória. Você teve dois buracos. E, ao longo da tua vida, o que você enxerga tem, em média, 150 mil buracos por dia. É um bocado. Se você considerar que uma hora tem 3.600 segundos, vamos lá, vezes 16, que vou dizer que a pessoa dorme 8 horas por dia. Me ajudem aí a fazer essa conta de cabeça. Mas, grosso modo, você vai concluir que se o seu cérebro fica sem receber imagem real 150 mil vezes por dia, a cada segundo, em média, tem 3 buracos. 3 momentos em que você não enxergou nada. Bruno, e assim, para... Ah, peraí, deixa eu só... Já vou voltar, mas a Ariela, a Zacarias, está perguntando se a gente tem uma possibilidade de usar 100% do cérebro. Isso está no nosso site, a gente publicou esse fim de semana, a gente não usa 10% do cérebro, isso é um mito. A gente usa o cérebro inteiro em formas diferentes. Então, o nosso cérebro só é tão poderoso porque a gente consegue acionar diferentes combinações de diferentes áreas para processar. Então, a gente usa o cérebro inteiro, não ao mesmo tempo porque não tem necessidade. Então, esse mito de que se a gente usasse o cérebro inteiro, a gente teria superpoderes, pensando, de certa forma, nosso cérebro já tem superpoderes. Por tudo isso que a gente já falou hoje, plasticidade, por conseguir inventar e prever o futuro para certas... Para conseguir viver o dia a dia, mas esse negócio de... De usar só 10%, isso é mito. 150 mil buracos por dia, sim, Tânia. E a última coisa que eu ia te perguntar, esses intervalos para ajeitar o foco do olho em várias posições, pode variar de pessoa para pessoa? A pergunta é do Luiz Fernando. Não sei, não sei. Olha, eu acho que como todas as manifestações periódicas do corpo humano, tipo batimento cardíaco, tipo pressão sanguínea, tipo quantas vezes você pisca por minuto, isso varia de pessoa para pessoa, essas micro refocalizações, é razoável supor que sim, haja diferença de pessoa para pessoa. Mas é tão milimétrico, né? Exato. Mas se tiver, é muito pouco e eu pelo menos não conheço estudos que tentem mensurar essa eventual diferença, mas é possível que exista. É, esses estudos são baseados no modelo médio do cérebro que é baseado num número gigante de pessoas, então dá para a gente supor que está próximo. E a pessoa que perguntou a questão do 10% do cérebro e tal, que a gente já respondeu que é mito, eu estava caçando uma coisa aqui na matéria, mais uma vez, olha aí, já nas bancas de todo o Brasil, e também no iPad e tudo mais, olha que interessante esse dado, o cérebro consome, apesar dele consumir muito pouca eletricidade, como a gente falou, 20 watts igual uma lâmpada, calorias ele gasta bastante. Um quarto de todas as calorias que você consome são queimadas pela sua cabeça. Inclusive, pessoas que jogam maratonas de xadrez precisam interromper as partidas para comer. Exatamente. Não sei se vocês já tiveram essa sensação, eu quando estou ralando muito no trampo, preciso comer alguma coisa com açúcar e tal, porque é isso, se você consome 2 mil calorias por dia, 500 são queimadas pelo teu cérebro. E olha que interessante, tudo que tem no seu corpo, o consumo de calorias varia conforme o que você está fazendo, certo? Por exemplo, nós estamos sentados aqui, nossos músculos estão meio que parados, exceto da mão e da boca. Minha perna, inclusive, dormiu aqui. É, e a gente não está gastando calorias. Se a gente levantar agora e começar a sair correndo, os nossos músculos vão gastar 100 vezes mais calorias, portanto 100 vezes mais energia do que em repouso. Já com o cérebro, vocês sabem, quanto mais energia o cérebro gasta, quando você está pensando muito, comparado quando você está ou dormindo ou olhando para o teto, qual é a diferença? Alguém aí sabe? Podem chutar. No do megapixels, o pessoal foi bem. Então, a dúvida é, você está sem pensar em nada ou está dormindo e você está pensando muito, fazendo uma prova muito difícil e tal. Quantos por cento a mais de calorias o seu cérebro gasta? Você, quanto você acha? Você já leu a matéria? Ai, mas eu não lembro desse número específico. Quanto gasta em relação... A mais. Quando ele está bombando... Tá, mas proporcional ou absoluto? Porcentagem. Tá. Para ficar mais fácil. Quando eu estou muito concentrada. É, vocês acham que é o dobro, 50% a mais, 10%, 70%? Eu chutaria três vezes a mais. Três vezes a mais você chutaria? Muito. E a galera aí, alguém chutou? É, 10 ou 12 vezes a mais, 100 vezes a mais. 10 ou 12 vezes a mais, 100 vezes a mais. Olha... Ou tem uma pessoa, o Guilherme Barroso chutou, que não tem muita diferença. Acertou. Sabe quanto é a diferença? 1%. 1%. De calorias? De energia. De energia gasta. Ou seja, isso... Por que eu lembrei disso? Porque isso só confirma que a gente usa, sim, 100% do cérebro o tempo inteiro. Esteja olhando para o teto, ou dormindo, ou esteja tendo ideias geniais e fazendo coisas muito difíceis. Sim. Então, isso é muito louco, né? Muito. Essa é a diferença de ser tão pouquinho. Bom... Pessoal, a gente tem que ficar por aqui, mas obrigada pela participação, vocês foram muito legais, com perguntas muito bacanas. E aí a gente volta para falar mais sobre mistérios do cérebro, hipnose... Hipnose, essa vai ser boa. Isso aí. Com esse tema. Obrigada, Bruno. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.